Mesmo com a redução de casos de Covid-19, a Prefeitura do Natal continua com os cuidados para oferecer assistência médica em toda a cidade. Se sentir alguns dos sintomas, você conta com os centros de atendimento que continuam funcionando de segunda a sexta-feira. E também com atendimento em horário estendido nas UBS São João, Nova Descoberta e Bom Pastor, das 8 da manhã às 8 da noite. E nas UBS Nova Natal e Vale Dourado, das 7 da manhã às 7 da noite. Prefeitura do Natal. Prefeitura do Natal.